Nós já estamos de volta. Olha só, quando você receber a conta de luz referente ao mês de maio, vai perceber que a tarifa está um pouquinho mais alta, viu? É que o governo vai cobrar a tarifa vermelha aí na conta de luz. Então, a gente preparou uma reportagem para mostrar para você algumas dicas bem legais para você economizar e, claro, deixar tudo ali, ó, na ponta do lápis. Siri e Maria Emília pagam, em média, R$ 170,00 em conta de energia. Na casa mora também o neto deles. A grande dificuldade da família tem sido economizar. No calor, né? Então, a gente fica um pouco na televisão e usa o ar na sala, assim. E mesmo à noite, a gente tem usado o ar-condicionado bem e aí dá um gasto. Mas agora, acho que os dois gastam na mesma proporção. Acredito que seja no chover, no banho mesmo, sabe? E a máquina, né? Lavar roupas. Para ajudar o casal, convidamos um engenheiro eletricista que vai passar orientações de como aproveitar cada ambiente da casa sem gastar tanta energia elétrica. Nesse cômodo, o que a gente pode considerar é a iluminação, né? Que a gente teria que deixar a lâmpada sem esse vidro, tampando a lâmpada, ou seja, a lâmpada sem esse vidro, que já dá um aumento. Aqui a gente teria equipamentos eletrônicos que estão em baita, ou seja, mesmo que eu esteja desligado, está gastando energia. No quarto, o principal vilão é o ar-condicionado, já que o calor predomina na região. A gente deixa ele numa temperatura não muito fria, num parâmetro aí de 23 graus, que é uma temperatura ideal. Prestar atenção sempre fechando portas e janelas, né? Para não se deixar o calor externo entrar no ambiente. E não deixar uma temperatura muito fria, tá? Que sempre deixar essa temperatura em 23 graus. No banheiro, cuidado redobrado com o chuveiro. Nada de exagero no tempo e na temperatura do banho. Evitar de deixar ele ligado quando está se ensabuando, porque além de você gastar energia, você está gastando água, tá? Quando deixar sempre o chuveiro no modo verão, principalmente numa temperatura que nem gera essa tuba, você tirar do inverno para o verão, você tem uma economia aí na faixa de 30% só nessa simples mudança. Aqui na cozinha, a gente tem a geladeira que consome bastante energia. E a gente precisa ficar de olho na vedação da porta. Se a borrachinha já estiver prejudicada, a gente vai estar consumindo muita energia. E tem até uma dica, né? Que dica que é essa para a gente saber se já está na hora de trocar a borrachinha? A dica que a gente pode utilizar é uma folha de sulfite. A gente coloca essa folha de sulfite na geladeira, fecha essa tampa e, puxa, se sair facilmente a folha de sulfite, está na hora de fazer a troca da borracha. A lavanderia é a Maria Emília quem recebe as orientações, que se resumem em deixar acumular roupas para usar a máquina de lavar e o ferro de passar. De preferência, utilizar a máquina com carga completa, ou seja, esperar ter uma quantidade de roupa para você encher a máquina para poder fazer o uso da máquina. Em relação ao ferro de passar, então? Tentar sempre iniciar pelas roupas mais pesadas, que você tem um aquecimento maior, e depois ir para as roupas mais leves. A troca do sistema elétrico da casa por um mais moderno é um ponto positivo que Edivaldo encontrou aqui, pois permite economia e mais segurança. Muitas vezes as pessoas aumentam a parte de cargas, aumentando o ar, mudando o chuveiro, só que não se preocupem em melhorar a sua rede física. Então é onde tem sobreaquecimento de fios. As dicas são valiosas para todas as famílias, já que as contas de luz deste mês estão com bandeira tarifária vermelha, patamar 1, que representa aumento no valor. Isso acontece quando é preciso ligar usinas termoelétricas com maior custos, por causa do período de poucas chuvas, que deixa os reservatórios das hidrelétricas mais vazios. Com o empenho diário, a diferença, no final do mês, é garantida. Uma faixa de 30% de economia que a gente vai ter, seguindo todas as dicas que a gente deu, desde as instalações elétricas até os equipamentos em geral. Vai dar para a gente fazer uma boa economia nos gastos da eletricidade. E dá para a gente seguir, com um pouquinho de esforço, nós vamos mudando os hábitos.